Oi, dá licença. Oi, tudo bom? Tudo bom? Obrigado por vir. Você é o Rodrigo? É isso. Rodrigo Picasso. É isso mesmo. É seu nome? É. Rodrigo Picasso. Eu confesso, depois que comecei a estudar teatro, eu fiquei bem assim também. Eu fiquei pensando, caramba, mas não tem artista, né? Será que vai ter espaço pra mim, né? Vocês não viram as fotos dos atores, não? A gente leu o currículo deles. Mas não viram as fotos? O quê? O quê? Comecei a entrar nas agências de publicidade, que é meio que assim que você começa a trabalhar mesmo na TV e pra fazer propaganda, essas coisas, porque eles te mandam os testes e você faz. E aí eu usava meu nome inteiro, Beatriz Correia Mediaféria, e nunca me chamavam. Nunca me chamavam pra teste nenhum. E aí quando me chamavam, sei lá, duas vezes no ano, era uma coisa do tipo, ai, precisão de uma geisha. Aqui a gente tem muitas opções pra vocês, inclusive uma que eu acho que é a cara de vocês. Kung Fu, por exemplo. Existe uma falta de representatividade tão grande nos meios televisivos, no cinema, na televisão, no teatro um pouco, né? Não muito. Mas sobretudo no cinema, na televisão, que o ator oriental, ele não tem espaço. Quando ele tem, às vezes, é de forma estereotipada, equivocada. É o descendente que fala errado, né? Que não tem sucesso com as mulheres. Ou é honesto, trabalhador, ou fiel à esposa. Tem a menina certinha, né? Que é boazinha, que é quietinha, que só obedece tudo que falam. Seu nome é Rodrigo Castro mesmo. Você é... Adotado. A nerd, que tem o cara nerd também, tem a hipersexualizada, que é o fetiche, né? Da asiática, que é... Sempre aparece uma prostituta pra você fazer, sabe? Eu fiz, assim, papéis estereotipados, que não passavam pela minha cabeça esse questionamento, né? Então, você pega e você faz, né? Tem um certo desconforto? Tem, né? Mas você fica meio... Ah, é assim, né? Faz parte de tudo. Mas depois que você toma consciência, realmente, do que é, e por que foi assim, por que é isso, aí você vai estudar por que lá atrás existia um plano de... Enfim, todo um processo histórico de discriminações, de problemas raciais. Você entende o porquê, e aí você se firma, então... Não, então, pera lá. Então, não é mais isso, né? Precisamos falar sobre isso. First, let's examine a typical Japanese soldier. His average height is 5 feet 3 inches. His average weight is 117 pounds. He and his brother soldiers are as much alike as photographic prince off the same negative. Então, é uma coisa que passa muito pela questão da identidade, né? Nós queremos representar o que nós somos, e não pelo aquilo que o outro vê, aquilo que o outro fala. Então, por exemplo, eu tenho um nome, eu tenho toda uma identidade e tenho uma história por trás. Você falando ou japonês, não é por uma questão de que eu estou desmoralizando a etnia ou não, né? Mas você, na verdade, você está colocando um estereótipo, uma identidade que não é a minha. Jaime! Hum? Sim? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Sim, claro. Nossa, 600 reais, né? Que absurdo. E eu não sou o estereótipo, né? Eu sou mestiça, eu tenho o cabelo cacheado, eu tenho um quadrilzão, sabe? Então, eu não quero o que eles esperavam, eu nunca passava em teste nenhum. E aí, foi uma preocupação minha. Eu falei, gente, o que eu faço, né? Porque eu realmente não vou conseguir trabalhar desse jeito. E aí, eu pensei, só me chamam para esse tipo de teste. Eu sou mestiça, eu tenho essa possibilidade. Eu falei, peraí, vou usar o dia férias. E comecei a usar a Beatriz dia férias. E aí, começou para esse teste. Mas aí, tipo, apareceu o teste para as turmas, sabe? Quando, ah, meninas de 20 anos. Aí, me chamavam. Antes não me chamavam para as meninas de 20 anos. Eu consegui aquele papel de garota nerd na novela das oito. A garota nerd número três? É. Eu só vou falar eureca, junto com mais dois caras orientais vestidos estereotipicamente de nerds. Mas é uma novela grande. Pode ser que leve algo. Nunca se sabe, né? Só uma questão de perspectiva. Eu acho que tem um movimento, assim, geral, sabe? Mesmo com o movimento negro, sabe? Que os produtores começaram a perceber mais essa questão. Que sozinha branco em todos os lugares. Eu acho que sempre, quando surgem coletivos, quando surgem militância, quando surgem os canais e falam sobre isso, eu acho que começa a chegar em algumas pessoas que é todo esse movimento. Só que ainda acho que é pequenininho, assim, sabe? Eu acho que precisa ir mais. Eu acho que as pessoas precisam chegar mais e eu acho que os produtores têm que se abrir mais, sabe? A Rede Globo, ela fez uma novela chamada Sol Nascente. E ela colocou um papel do protagonista, que é um japonês, o Tanaka, se não me engano. Colocou para fazer o Luiz Melo, que é um ator brasileiro, não descendente. É importante falar que não tem nada contra ele. Pelo contrário, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele como ator, mas que não tem representatividade. Ele não é descendente para fazer o papel de um oriental. Quando nós vimos aquilo, nós pensamos, opa, vamos se reunir então para mostrar então para a mídia que nós somos atores que têm atores e atores que podem interpretar papéis, inclusive dos descendentes também. Somos reais. Não caricaturas. Somos como qualquer outro brasileiro. Nosso sotaque é de lobato e rosa. Checa tatu e de adorir. Porramos a nossa história. É, YouTube foi um negócio legal que eu não sabia muito como funcionava, mas aí quando eu me juntei com o Léo e com o Kiko, para a gente pensar, foi bom para a gente ver que a gente pode fazer. Que a gente pode se mexer e fazer o nosso, sabe? Tipo, já que ninguém chama, então vamos fazer. Você morre também. Se você morrer, eu nunca vou ter voltado um tempo para falar com você. Quando a gente fez o Iobambu, a gente viu tudo isso que acontecia, vi as várias histórias, vi eu que tive que tirar o meu cuiama, sabe? E a gente falou assim, o que a gente pode fazer? Sabe, para as pessoas começarem a perceber isso. Então, o nosso intuito no começo era chegar e falar assim, ah, então vamos a gente fazer as historinhas e a gente usa só atores asiáticos e vamos ver para onde que a gente vai. Você vai encher o meu quarto de caixas? Aqui está lotado. As pessoas falavam que era loucura morar com você. Me desculpa te colocar nessa situação. Eu te conheço. Devia ter escutado. A gente não quer mais ser taxado como uma coisa ou outra. A gente não quer mais ser colocado uma placa em você, em nós, como sendo, ah, você só pode fazer esse tipo de papel. Então, eu acho que está rolando essa mudança e é mais pela reclamação, sabe? É mais pelas pessoas se posicionarem e falarem, gente, espera aí, eu não estou me vendo ali, a gente existe. E eu acho muito importante esses grupos porque acho que se não existisse, talvez a gente tivesse parado, assim, porque há uns anos atrás não existia. Eu acho que aquele padrão daquele comercial que está lá, assim, o pai, a mãe, um casal de filhos, cachorro, todos brancos, eu acho que esse padrão não representa a realidade, nem do Brasil, nem em outro lugar do mundo. Tchau, 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 tchau.